e graça paz a todos mais uma vez estou aqui para compartilhar uma palavra palavra que Deus pôs no meu coração e esta se encontra em atos dos apóstolos capítulo 16 nesta capítulo conta como Paulo e Silas estavam pregando o evangelho em vários lugares eles curavam enfermos expulsavam demônios e foi numa situação dessas em que eles expulsaram o demônio de um espírito de adivinhação que uma moça tinha e por esse motivo eles foram chicoteados em praça pública foram lhes rasgadas as vestes foram humilhados e por fim foram presos mas toda essa situação não deixou não os impediu de louvarem a Deus de cantarem louvores a Deus de se alegrarem em Deus porque não há nada que nos possa tirar a alegria que vem de Deus e aqui nesse nesse versículo diz que que a meia-noite eles estavam cantando muito alto e os outros presos os ouviam até que foi aconteceu um grande terremoto que eu posso ler aqui para ver que eu não estou a falar coisas que é da minha cabeça e perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam um hinos a Deus e os outros presos os escutavam e de repente sobreviveu um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos quando o carcereiro viu tudo isto algo aconteceu no coração dele porque ele dizia primeiro a sessão são sem fazerem mal nenhum eles foram presos foram humilhados foram chicoteados só pelo simples facto de depredar o evangelho aqui pelo terremoto podemos pensar que até a própria natureza se revoltou com essa situação porque presos normalmente vai quem comete crimes mas eles aqui fizeram bem eles aqui estavam pregando a palavra de Deus e foram parar a prisão isso tocou tanto o coração do carcereiro que ele chega um momento em que ele lhes pergunta senhores que é que eu hei de fazer para me salvar e eles responderam-lhes Paulo e Silas responderam-lhe crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa é tão simples para ser ser salvo é crê no Senhor Jesus Cristo e seremos salvos porque só só em Jesus a salvação ele foi o único que morreu por nós ele é o único caminho que leva a Deus Jesus mesmo disse eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim então se nós queremos ir ao pai se nós queremos ser salvos só através de Jesus e com essa palavra simples eu quero dizer se tem alguém aí que ainda não aceitou Jesus como o seu único Salvador eu posso sugerir que o faça agora porque só tem dois caminhos só tem dois caminhos para onde nós nós irmos é o céu e o inferno e tenho a certeza que ninguém quer ir para o inferno então se nós não queremos ir para o inferno aceitemos Jesus como nosso Salvador crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa Deus te abençoe amém e amém Deus te abençoe amém e 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 amém